Então, complementa a sua resposta, Luana, só para ficar, agora está gravando, para ficar mais completinha, tá? E se você tiver algum exemplo daqui, em Flanópolis, que você já viveu, você pode inserir também. Eu acho que é tipo o trânsito no verão, né? O trânsito, perfeito. Por exemplo, em fevereiro a gente já volta às aulas, né? Eu já tenho que trabalhar. E daí, consequentemente, eu tenho trânsito. Ou, eu moro aqui num condomínio, que a dona do condomínio aluga um apartamento aqui do lado, né? Para uma galera que quer fazer festa, poxa, eles vão ficar fazendo festa à noite, daí eu não vou dormir bem, e no dia seguinte eu tenho que acordar cedo para trabalhar e tudo mais, né? Então, esses são alguns exemplos que a gente vive aqui, né? Por estarmos numa cidade turística. Ah, e você falou das regras, né? De não respeitar as regras. Isso é muito interessante. Porque, às vezes, as regras não estão claras, né? Às vezes... E a gente aprendeu isso lá no sexto ano, né? Quando a gente estudava paisagem, eu comentei com vocês que as regras, elas fazem parte da paisagem, né? Mas elas não... Muitas vezes não são perceptíveis, não dá para a gente perceber. Como, por exemplo, né? A gente vai ali em direção à Lagoa do Peri, né? Poxa, a gente vê uma matinha super protegida, uma restinga, né? A gente não consegue ver uma cerca ou uma placa onde começa, onde termina a Lagoa do Peri. A gente sabe onde tem o parque, né? Agora, na verdade, é um monumento natural, mudou de categoria, essa unidade de conservação. Mas a gente que é moradora, a gente não sabe onde começa, onde termina, né? Talvez algum geógrafo, algum cientista que trabalhe naquela região ali, ou que estude essa região, saiba. Mas um turista, não, né? Então, tem regras que a gente não percebe na natureza, né? Tem legislação que a gente não percebe, né? Mas, no entanto, né? Eu sei que vocês estão se referindo a essas mais... As coisas básicas, né? Como, por exemplo, o proibido estacionar, ou dia tal, é dia de recolhimento de lixo orgânico, né? Resíduo orgânico, ou de resíduo reciclável, né? E daí, respeitar esse dia de coleta. Enfim, acontece isso, né? E daí, é interessante para a gente se pensar, quando a gente viaja, o que será que a gente faz, né? Como é que será que é o nosso comportamento? Será que a gente respeita? Será que a gente desrespeita, né? Então, tá. Deu para acabar? O que algumas cidades estão fazendo para enfrentar o problema? Duda, você fez a questão C? A gente está na página 176, 177? Eu fiz, mas não estou com o negócio para tentar achar, mas é mais ou menos eles estão restringindo algumas coisas que eles podiam fazer antes, mas não podem fazer mais. Tipo, passeio turístico e aquele ônibus também não pode. Legal, Duda. Então, gente, vocês acham que aqui em Florianópolis, isso é uma discussão muito profunda, tá? E eu só queria saber a opinião de vocês, rapidamente, mas vocês acham que a gente deveria limitar a entrada das pessoas aqui, né? Vocês acham que a gente deveria cobrar para entrar aqui? A gente poderia limitar isso? Sim, não, talvez. Ah, limitar a entrada? Acho que não. Mas fazer outras restrições, mas não limitar isso, né? Porque muita gente quer ir para cá e tudo mais. Visitar? Uhum. Ah, eu gostaria que não pudesse vir, mas eu sei que muitas famílias sobrevivem só com o dinheiro do verão, né? Então, por exemplo, lá em Garopaba, um monte de gente, tipo, eles alugam uma casa no verão e aquele dinheiro eles usam para o ano todo. Então, eu sei que isso importa para muita gente. Uhum. Aqui em Florianópolis, talvez, também aconteça mesmo, né? Sim. Mas e aí, gente? E a quantidade de resíduo que aumenta? A quantidade de lixos nas praias? Isso poderia melhorar? Ou essa quantidade de trânsito, os desrespeitos das leis, não teria um jeito de minimizar esses impactos negativos para os moradores? Porque, por exemplo, eu sou professora. Para mim, como moradora, né? Na verdade, até nasci aqui em Florianópolis, como manezinha, não interfere o turismo, para mim, positivamente. Para mim, porque a minha atividade econômica não está relacionada com isso. Mas, poxa, como é que a gente pode, então, pensar em minimizar esse impacto negativo para moradores, como eu? Só dar exemplo, porque nem os moradores nativos aqui dão exemplo. Passam jogando lixo na rua, estacionam no lugar errado. Massa! Bem legal, Tiago. Vem a questão do exemplo, né? Mas, veja, por que será que esse morador nativo, né? Ele não respeita, ou por que será que ele faz errado? Né? Tem uma questão de prática, de costume, né? É muito comum aqui no Campeste, né? Todo mundo deve sofrer com isso. A gente vê a galera que põe fogo no lixo, né? Gente, isso é coisa muito desantiga. Minha mãe, que já tem quase 70 anos, fazia isso lá de laguna, né? Porque era pouquinho lixo, né? O que era orgânico era enterrado, não tinha quantidade de plástico, enfim, né? Então, tem uma questão de costume. E a minha percepção passa pelo processo de educação, galera. Tá? Muitas vezes, os nativos, né? Vamos imaginar, então, pessoas mais velhas, né? Não tem outros exemplos, né? Ou não tem alguém que... Não estou falando de educação na escola, tá, galera? Estou falando de educação. Educação pública, né? Educação que pode vir pela mídia. Educação que pode vir por uma cartilha. Educação que pode... Pode vir com um grupo de moradores, ou com um grupo da igreja. Enfim, né? Para falar que esses hábitos podem ser diferentes, né? E a mesma coisa no turismo, né? Eu penso que um processo de educação, né? Não estou falando que turista vai ter que entrar na sala de aula, galera. Mas de você, minimamente, principalmente na mídia, né? Principalmente com cartazes, placas, né? Você explique as coisas, né? Explica que aquilo ali é um parque. Explica que aquilo ali é uma espécie super importante. Habitate de outros animais, né? Disponibilize lixeiras. Coloque placas de trânsito, tá? Então, lembrem disso, tá? Que essa questão da educação, né? E não é a educação da sala de aula. É essa educação, além dos muros da escola. E daí a mídia e a prefeitura têm que se preocupar muito com isso, né? Pode muito bem acontecer e pode muito bem minimizar isso. Tá bom? Galera, finalizamos assim esse questionário. Ah, que eu queria passar para vocês. Queria discutir um pouquinho mais com vocês, né? E prepará-los, né? Tentar prepará-los, então, para a avaliação que a gente vai ter sexta-feira. Certo? Enfim, vai ser uma das avaliações do terceiro trimestre, né? Agora, então, não só porque o Arthur pediu, mas porque eu já estava me planejando para isso, tá? Eu quero falar um pouco sobre o diário de bordo, né? Esse é um trabalho que alguns de vocês, né? Acho que todos já foram obrigadas a fazer. Depois esse diário de bordo já virou também optativo, tá? E agora ele é obrigado, ele é um trabalho, tá? Do terceiro trimestre de vocês também, tá? Primeiro, antes de mais nada, tá? Ele é para o dia 9 de outubro, certo? E vocês entregam lá no Classroom, certo? Outra coisa, ele pode ser feito sozinho ou com um colega, certo? E aqui embaixo, né, tem vários detalhes, certo? E a avaliação de vocês, o conceito de vocês, vai estar relacionado com vocês atender, com vocês cumprirem essas características aqui, tá? Então, antes de mais nada, vocês vão imaginar uma viagem para quatro países da Europa, tá? E daí? Depois? Ah, tá. E daí? Esse é um trabalho, galera? Que ele mistura a criatividade de vocês, tá? Porque muitas coisas que vocês vão escrever nesse diário de bordo, ele é uma ficção, vocês vão inventar essa viagem, né? Igual eu começo ali falando, infelizmente, a gente não pode fazer uma saída de campo, eu não posso pagar essa viagem para vocês, tá? E misturado com isso, eu quero características que são reais, eu quero informações reais. Daí vocês têm um super computador, uma super internet para pesquisar e fazer boas... Um bom texto, né? E elaborar também, imaginar muito, né? A partir do que a internet vai dar, tá? Por favor, não utilizem diários de bordos prontos, tá? Eu sei que tem trocentas pessoas no YouTube com canal que fala da viagem, que foi assim, que foi assado, tá? Eu sei que tem várias diárias de bordos prontos na internet, tá? Eu não sei se eu coloquei aqui, mas eu gostaria que vocês acrescentassem as fontes de pesquisa de vocês, tá? Isso é importante, isso é uma das características. Eu não coloquei, estou falando aqui, está falado, tá? E daí, vejam, desses quatro países, tá? Vocês visitam, pelo menos, seis cidades, tá? E daí? Primeiro vocês vão escolher esse meio de transporte, né? Vocês vão sair de onde, né? Vão sair daqui de Florianópolis, na verdade, tá? E vocês vão, com qual meio de transporte para esses países, né? Vocês vão pegar uma carona com o avião dos Correios? Vão pegar uma carona com o avião da Força Aérea, né? Ou com algum, vamos, de carona de carro até Itajaí, lá pega uma carona com um navio cargueiro? Enfim, você tem a criatividade, né? É claro que a maior parte dos diários de bordo que eu recebo, a galera vai de avião, né? E daí, vocês vão falar, o período da viagem, né? Em quanto tempo vocês vão visitar esses quatro países? Essas seis cidades de quatro países, tá? Em cada quatro países. Vocês vão fazer no verão, no inverno? Está relacionado com alguma questão de estação de ano, tá? Ou não? É uma viagem super rápida que vocês vão ver, enfim, tudo correndo. Por favor, se tiverem que me interrompam. Oi? São quatro países que tem que escolher e três cidades para cada país. Sim. Ao todo serão 20 cidades, tá? Vocês vão, primeiro, né? Escrever essa estação de ano, para onde é que vocês estão indo, tá? Na verdade, o meu continente europeu, como vocês vão sair de um continente, né? Vão sair do hemisfério, né? Do hemisfério norte, no caso, né? A estação do ano vai ser a mesma, né? Os horários e os fluxos horários, né? Ou seja, se você vai... Eu não sei se vocês sabem, mas toda a Rússia, né? A parte da Rússia asiática e a Rússia europeia, né? Ela possui mais de nove... Se eu não me dá, são nove os fluxos horários, tá? Ou seja, lembra que os fluxos horários estão relacionados com as... Longitudes, né? Aquelas linhas imaginárias. Que são paralelas ao meridiano-grino. Além disso, eu quero que vocês me mostrem um mapa de localização, tá? Dessa viagem de vocês. Uma notícia real da cidade, no período que estejas na região. Ou seja, se eu estou indo para Paris, né? E acontece um ataque, por causa da... Um ataque, ponto, né? E eles estão investigando, a polícia está investigando. A causa desse ataque, né? Vocês vão pesquisar alguma notícia real, no caso, né? Sobre essa região, tá? É isso que passa pela imaginação, pela criatividade de vocês. Certo? Além disso, vocês vão escrever as percepções, o que vocês acharam, tá? Da comida, das roupas, das pessoas da região. Você pode inventar que... Eu não sei se vocês sabem, mas tem um banco... Recentemente, uma amiga minha postou no Instagram. Um banco na Irlanda. Pode ser isso? Enfim, numa praça. Está escrito. Ah, sente aqui se você quer colocar ideia, né? Puxar um papo com alguém, né? Esteja aberto para as conversas. Então, imagine que isso vai acontecer, né? Imagine que isso na sua viagem pode acontecer e você pode apaixonar por alguém, você pode brigar com alguém, tá? Além disso, onde é que vocês vão dormir? Se vai ser um hotel, um alojamento, né? Um camping. Ficar na casa de alguém, tá? Onde é que vocês vão passear, tá? Daí vocês pesquisem algum parque natural. E daí vocês podem falar que, sei lá, visitaram a tundra, né? E lembraram do formato das árvores. Enfim, lembraram de alguma coisa, tá? Além disso, museus, né? Visita pelo menos um museu. Isso no diário de bordo todo, tá? Pelo menos um parque. Pelo menos um museu, tá? Não é um museu em cada cidade. Beleza? Ou a comida, né? De pelo menos um país, tá? Ou, na verdade, uma cidade pode ser também, tá? Essa questão das fotos, né? Pesquisem fotos na internet. Na verdade, muita coisa na internet, né? Pesquisem essas fotos, então, ou façam desenhos, né? Vocês podem, no Paint ou no PowerPoint, ou quem tem outros programas aí, podem, inclusive, fazer uma montagem, tá? Já tiveram turmas que fizeram montagens bem legais, assim. Colocaram a sua foto pessoal, a sua cara, na cara de outra pessoa que estava lá, né? Ou, enfim, colocaram o corpo todo, né? Na frente de um ponto turístico. Escreva seus nomes, seus novos conhecimentos acerca dos aspectos históricos, culturais e fisiográficos, né? Ou seja, o que é fisiográfico, galera? Aspectos físicos, cima, relevo, tá? Ou seja, algo histórico que aconteceu na região, uma dança típica, você assistiu, ou uma trilha que você fez para conhecer um morro do local, né? Então, vocês vão criar essa situação também. Vamos supor que vocês foram conhecer uma pessoa lá e foram numa festa com elas, né? Com as pessoas de lá e daí você conheceu uma dança típica de lá, tá? Você vai falar o que achou, né? Se te assustou, se foi legal, se você aprendeu a dançar ou não. Visitar um rio, tá? No diário de bordo todo, pelo menos um rio, né? Vocês podem usar, inclusive, um rio para mudar de um país para outro, né? Ou de uma cidade para outra, tá? E características de plantas, animais e rios principais, né? Ali ficou repetido, né? Rio, rio, mas, enfim, o que vocês encontraram de planta? Algum animal específico, tá? Todas as informações não poderão ser inventadas, né? Ou seja, vocês vão pesquisar, tá? E daí sim criar, tabular, né? Essa história, tá bom? Então, eu quero saber se alguém aqui já se organizou para fazer em dupla ou individual. E a aula de hoje, na verdade, é essa organização que eu quero que vocês comecem a fazer e me passar, então, essas duplas ou o trabalho ser individual ou não. Para que vocês precisem... E se vocês precisarem de ajuda até dia 9, eu posso ajudar, tá? Luana, Luara, vocês já pensaram? Vocês vão fazer sozinhas ou não? Acho que vão fazer sozinhas, eu acho. Tá. Eu não sei se todo mundo... Tinha visto a tarefa da semana, né? Chegou ontem, eu acho, né? Mas... Vocês podem pensar, na verdade, tá? Se vai ser em dupla ou não. Se for em dupla, me passem aqui no chat, tá? Para eu já anotar no meu diário. E vocês podem começar essa pesquisa agora, tá? É um trabalho que vocês começam agora, tá? E terminam até dia 9. Então, já vão pensando aí nos mapas. Por favor, gente, acrescentem, então, as fontes, tá? Fala, Arthur. Ficou alguma dúvida? Não tem mínimo de páginas. Vocês têm que atender aquilo ali. Sim, Henrique, pode ser um arquivo do Word. Pode ser no PowerPoint, como você quiser. Pode ser um arquivo digitado? Sim, Henrique, pode ser. Não tem mínimo de página. Não quero aumentar um pouco o prazo? Vocês estão com muita coisa para fazer, gente? Um monte de trabalho para... Vamos trabalhar. Comece, Henrique. Eu posso dar um final de semana a mais, então. Ao invés do dia 9... 10, 11, 12. Eu dou esse final de semana a mais para vocês, então. Tá? Cadê aqui? 9... 10, 11, 12. Isso. Fala, Linz. É que sexta tem prova de história. Não sei se tu consegue mudar o dia ou não. Qual a coisa a gente fala com o André. Gente, a prova... A prova agora. Sexta-feira agora, você tá falando, né, Linz? É que eu tô vendo ali no chat que tem outro papo, eu acho, de trabalho. Pessoal, se você resolveu os questionários que a gente corrigiu aqui em sala, tá? Não vai ter dificuldade na prova, não. Tá? Ou quem quiser... Quem quiser, não, né? Uma das formas de estudar, então, é assistir novamente essas aulas, certo? Que a gente corrigiu esses questionários e discutiu aqui um pouco. Ou seja, não vai dar duas horas aí de estudo e ler os capítulos, tá? Escrevi ali no chat, dia 12 do 10, então, entrega do diário de bordo ao invés do dia 9, tá? Dei um final de semana a mais pra vocês. Deixa eu fazer de novo a chamada. Tem gente que caiu, né? Arthur tá aí, Bruno tá aí. Camila não veio. Duda tá aí. Lins tá aí. Giovanni não veio. Henrique tá aí. Yasmin tá aí. Alguém aqui tá se conversando pra fazer em dupla? Ou não? Luana Luara. Nicolás, Estela. Estela. Luísa, saiu. Caio. Saio, Caio. Nicolás, Estela. Thiago, Vitor. Tá. Usando o livro também, pessoal, tem muita informação, tá? Por exemplo, se você resolve ir pra Finlândia, né? Lembrando aí do Arthur, se você resolve ir pra Finlândia, você vai lá e já sabe que no extremo norte da Finlândia tem uma vegetação X. Qual é a vegetação que tem lá? As florestas de coníferas, tá? Então, você já pode colocar essa característica e já atende uma das regras ali, né? Um dos pedidos do trabalho, tá bom? Aí vocês podem escrever, né? Inclusive, assim, ah, que as folhas lembram uma agulha, né? Que é a ciculifiliada. Virando aqui as páginas do livro, né? Vocês podem falar, então, que lá no extremo norte da Finlândia, vamos supor, pra quem for pra lá, a densidade demográfica é super baixa, né? É menos de um habitante por quilômetro quadrado. Foi impossível conversar com alguém nesse lugar. Ou fiquei conversando só com o dono do supermercado. Ou conheci o povo Sami. E cuidei das renas com eles. Enfim, usei a criatividade, galera. Começou aí, Henrique. Vai fazer sozinha? Aproveitar a aula, já que tá cheio de tarefa. Sozinha. Beleza. Obrigado. 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 Obrigado.